O Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, promove uma campanha de doação de sangue na próxima sexta-feira. O atendimento será das 8 da manhã às 2 horas da tarde, no Auditório Ivo Pitangui. O objetivo é aumentar a captação de bolsas do Hemorrio, que atende a mais de 200 hospitais da rede pública. Para ser um doador de sangue, é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O voluntário não precisa estar de jejum. Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram pírcings devem aguardar um ano para doação. Quem teve covid precisa aguardar 10 dias após a recuperação. Para mais informações, acesse a página do Hemorrio na internet.